Matar gente. Vamos ganhar automaticamente. O meu tipo favorito da arena. Mesma equipa. Qual era a equipa? Era a Mage? Mage, espera. Quando eles abrirem em mim... Estaremos cá. A baixo. Onde? 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 Gaste as armas. Debitas onde? Cá em cima. Então. Eu vou nesta. Não. Mas eu vou pular. Não. Hummm a minha boneca já está a comer essa O clitoris O clitoris de 5 cm Esquece que a boneca tem F3K Olha estão-me a perguntar se eu tenho gold Diz que não Não vou escrever que sim E depois vou entrar na battle Ah agora o gajo vai pensar Fogo o gajo crachou Olha compras risks de mail Compras risks de mail Compras risks de mail As de intellect também Acho que sim Risks de expertise Ou compras de ACE Não és tu que estás sempre a chorar que o expertise é inútil Não sei é este tempo Já tens o cap de expertise Acho que é o primeiro Expertise Isto de decapa joga-se para ai com 15 E eu tenho safado Eu tenho 14 E não estou com um grande problema Compras de ACE Também acho que sim Oh my god put A equipa não são decapas blood Nem mages nem anters Pode ser um decapa blood Decapa blood já vem com o pet Não é não Tau decapa blood Isto é red e decapa vamos a qual Oh Rudy Rápido Rudy Estamos no palo Eu já levei aqui uma cena Ok eles estão a ouvir a mim Nice Dei silence nas asas Ele está emune Emune troca target Vou no decapa O decapa está preso ao chão O decapa já usou a bolha Não usou? Estás a falar do palo Eu estava a bater no decapa Whatf Batemos no decapa Bate no decapa Já vou morrer agora Foge 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 Como estas? Não 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 corre 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 Estou a correr enquanto mil Porque isto chama agora ilas Enquanto corre Ahahahah 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 2v1 And win Agora veste Agora veste Ela I'm an hand Espera ai não mach Está bem Ok Can't I kill this? Ahah Enhancement Idiot More OP Easy Two bot and move Ahahahah Não pode ser Deixe Restore ou reford Deixe reford Não tá o meu mas Não importa Não importa Auver 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 Nobody E você faz um grande BAL. Aqui o meu... Para o meu... Para o meu One shot macro. Barra show do tipo PilarOfFrost Barra cast Outbreak Barra cast Bloodtap Barra cast PilarOfFrost Barra cast Rope Baalude use impatience of you Tu não te engajas com tanta pele. Tem poucos spells para usar, ainda bem que eu tenho uma macro para isto, imagina que eu quero estar a ligar depois ao mesmo tempo. Mas é tempo... Oh! Rest ou Enhancement? Vamos no de baixo, vamos no de baixo. No rest? Ok. No que tem menos use. Ok, tá. Está Silence. Já dei o coiso no outro, dei a cena no outro. Eu ia querer 30 capas, tal. Perfeito. De 30, de 30, desculpa. 33 capas. Eu critei 33 também, é porque aquilo foi tanto crit que eu até me engasguei. Put, put, put. Estás bem percebido? Fiz o X, fiz o X. Fiz o X, fiz o X, fiz o X.